Mas, ao contrário do que prega, do que deseja nosso novo ministro, essa pandemia está sendo polarizada e politizada. Está cada vez mais claro para o grande público que houve uma união de forças para desgastar o governo federal por motivos diversos em múltiplas frentes. Então, você tem a frente orçamentária, a fiscal, a judicial e também perante a opinião pública. Eu queria falar com vocês um pouquinho dessas quatro fontes de desgaste político. Primeiro, o desgaste orçamentário, falando do sequestro das verbas discricionárias dos ministérios pelo Congresso, isso antecedeu a pandemia. Desgaste fiscal, o governo federal fica obrigado a bancar a queda de arrecadação de estados e municípios que não precisam oferecer nenhuma contrapartida. Desgaste judicial, o STF privilegiou estados e municípios, já falamos disso aqui, quanto às definições sobre isolamento social, então esvaziando o poder de ação do Executivo e do Ministério da Saúde. Traduzindo para o espectador, o presidente não pode mais te autorizar a voltar a trabalhar. Quem manda nisso agora é o seu governador e o seu prefeito. Finalmente, tem o desgaste perante a opinião pública. Qualquer figura que se antagonize ao presidente recebe atenção da imprensa e é vista com bons olhos. Qualquer defesa que o presidente faça da flexibilização do isolamento é vista como irresponsável e negacionista. Então, nessa pandemia, o Brasil está operando naquela velha lógica. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso seria muito válido se o inimigo fosse o vírus. O problema é que o real adversário de muita gente parece ser o presidente da República. Então, isso nos proporcionou alguns momentos atípicos aí na política nacional. Então, eu digo que eu vivi para ver a esquerda endossar o João Dória. Eu vivi para ver o governador e o ex-presidente corrupto unidos pela rede social, trocando afagos. Eu vivi para ver um ministro da Saúde dizer que o Estado brasileiro deveria, abre aspas, dialogar com a milícia sem gerar um pil na imprensa. Eu vivi para ver o Partido dos Trabalhadores aplaudir um ministro mediano, que num passado recente, quando era deputado, comparou votar no PT com consumir drogas pesadas. Quem quiser acreditar que o Centrão, a esquerda, o STF, a ala militante da imprensa, estão unidos contra a pandemia e a favor do Brasil, fique à vontade. Mas, diante das evidências, eu vejo muito mais política e oportunismo do que fraternidade e ciência.